Vocês mostram, vocês mostram, vocês mostram, vocês mostram, né? Tava pra ver, de Fala, viu? Gente, na sala de palmas, do corner azul, Pedro Caetano Ribeiro. Sala de palmas, palmas. E o corner vermelho, salva de palmas para Sander da Silva. Esse é o combate profissional, categoria claro, são... Quatro rounds de... Perdão, perdão, são seis rounds... De três minutos cada, por um minuto de descanso. Sorte aos nossos atletas, a torcida... Fale... É livre... Segura os cor... Primeiro round. Preço... Seu próximo. Opa... É immer... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou. 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 Acabou.